Grupo Código Vermelho, vocês conhecem os alvos. Mãos à obra. Espero que tenham trazido seus convites. Não é qualquer um que entra aqui. Toma o meu convite! Eu não caio tão facilmente. É o que nós veremos. Ainda não acabamos. Não resistirão à infecção por muito tempo. Nós viemos manter todos em quarentena. Nós quem? Está piorando a cada instante. Eu sou médico. Nem que fosse o pai da medicina. Ai, nossa. Caramba. Cariakira, você ou não? Por ordem de... Ah, nunca. Nem as costas. Há um guerreiro... como nós. Carol! Ah, não. Jarvis, acione a sequência final ao meu comando. Vai! Processando. Senhor, a simulação mostra os sintomas em remissão com base na última fórmula do antídoto. Iniciando a sintetização. Faz rápido. Nós precisamos muito... Faz rápido. Nós precisamos muito... Faz rápido. Nós precisamos muito...